O que achou do nosso cospe-fogo, Gaijin? Impressionante, não é? Muito. Mais uma vez, se aproxima sem ser visto, sombrio. Você teria dado um bom ninja. Eu preferia ser um samurai. Mas é como eu. Um guerreiro da noite. Assim parece. Vamos nos enfrentar de cara limpa. De homem para homem. Samurais não se escondem por trás de máscaras. De acordo. Dê o seu melhor golpe. Por que recua, lutador da noite? Tem medo do meu toque. Foi uma péssima escolha esse campo de batalha, Kiyotai. O vulcão pode nos matar. Isso não importa. Os ninjas não temem a morte. O vulcão pode nos matar. Já chega. Agora é o fim. Você é forte. Mas não o bastante. Dayonara, Batman. Partindo tão cedo, Kiyotai. O toque Onemuri. Como pode suportá-lo? É impossível. Acabou agora, Kiyotai. Sua preciosa técnica não funciona. E aí, Kiyotai. O que você não tem de noite? O que você não tem de noite? Agarre-a! Se pular e eu puxar, você consegue! Chodai! Acorda! Eu não consegui ver através da fumaça, e Chodai? Eu não sei, Alfred. Gostaria de saber. Eu ouvi usar o toque fatal no Sr. Patrão Bruce. Ele teria errado? Não. Encontrei o boneco de treino dele. Havia um local macio, um lugar socado várias vezes. Eu protegi esse local no meu corpo. Bastante engenioso, Sr. E aí E aí E aí E aí